Olá pessoal, eu sou a doutora Mariana, eu faço parte aqui da equipe da clínica quality e eu atuo aqui como a clínica geral, então eu faço a parte do escaneamento, das profilaxias, das restaurações, dos clareamentos e dos atendimentos emergenciais. Aqui na clínica nós utilizamos o atendimento mais humanizado, mais personalizado, a hora que o paciente se sinta mais acolhido e nós trabalhamos aqui em equipe para transformar o socialista. Eu sou o doutor Leonardo, sou responsável clínico pela clínica quality e aqui na clínica quality todos os meus pacientes eles vêm e eu faço de uma forma individualizada. Eu tenho como um alinhado muito grande a tecnologia, então eu sou muito adepto à tecnologia, sempre gostei e nessa tecnologia eu faço um escaneamento, faço o protocolo fotográfico de todos os meus pacientes e é muito legal porque eu consigo ver tudo que o paciente precisa fazer, então restauração, se o paciente tem cárie, recessão de angival, dente do siso e aí eu faço todo um planejamento do tratamento e eu entrego para o meu paciente, então isso é uma forma individualizada. Aqui na clínica também eu tenho a doutora Mariana com o meu braço direito, minha parceira e ela realiza vários procedimentos, dentre os quais limpeza, que é a profilaxia, cadamento, botões, colagem de atátima, então toda essa parte é ela que trabalha. Graças a ela eu consigo fazer outros trabalhos, então eu consigo fazer os planejamentos dos meus pacientes porque aqui na clínica eu sou especialista em ortodontia, tenho aperfeiçoamento em prótese, prótese sobre implante e também estou fazendo pós-graduação em prótese e dentística, as duas juntas, termino ano que vem. E é muito legal porque o meu diferencial aqui na clínica é que eu consigo fazer a ortodontia e a parte de reabilitação, que é a parte protética, juntas, né? O que geralmente, se você vai fazer só a orto, você é encaminhada para prótese, né? Ou vice-versa, para prótese, para ortodontia. Então é legal porque eu consigo unir essas duas partes e eu consigo te dar uma resposta assertiva do que vai ter que ser feito, qual material vai ser usado, né? Eu tenho também, eu trabalho com os alinhadores Invisalign, então os alinhadores Invisalign facilitam de sobremaneira a condução dos tratamentos, principalmente em pacientes que já são adultos, né? E que não querem usar aparelho fixo, então a gente consegue unir o útil ao agradável. Então, como maior valor, assim, que eu tenho aqui na clínica, é que realmente eu consigo fazer tratamentos individualizados e tratamentos do começo ao fim, né? Seguindo uma estrada ali, né? Um destino em que eu consigo realmente te dar uma resposta do que vai ser necessário e eu sou responsável pelo teu sorriso, né? Eu sou responsável, então eu consigo realmente fazer com que o teu sorriso seja o melhor ainda.